Saia Vermelha Saia Vermelha A camisa preta chegou pra abalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café coado na calcinha Só pra lhe enfeitiçar E se tu for na aparelhagem, tu vai ver só Eu vou sampliar, eu vou te roubar 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 Saia vermelha, camisa preta Chegou pra avalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café coado na calcinha Só pra lhe feitiçar E se tu for na aparelhagem Tu vai ver só, ela vai aprontar Saia vermelha, camisa preta Chegou pra avalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café coado na calcinha Só pra lhe feitiçar E se tu for na aparelhagem Tu vai ver Eu vou sampliar, eu vou te roubar 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 Paparapaparararurau